Estou comentando sobre o caso da anti-igrejinha subterrânea, onde fomos procurados por alguns cristãos, alguns fiéis, que disseram não concordar com o que foi feito, mas de fato o que foi feito? Acho que essa é a pergunta inicial. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Para mim é um prazer estar com vocês. E eu coloco à disposição de vocês e de todos aqueles que precisarem de esclarecimentos, os esclarecimentos que acharem necessários. A Diocese achou por bem, nós estamos em um processo de otimização dos espaços nossos, de alguns imóveis que tem a Diocese na cidade, não só na cidade, mas também em algumas comunidades do interior. Imóveis muito ociosos, e por anos estão ociosos. E que não deixam de ser, trazer um custo para a Diocese. E nós temos uns projetos, desde que eu cheguei, os projetos de reforma, de primeiro lugar, de sistemar o seminário diocesano, que nós não tínhamos seminário diocesano. Então, o ano passado, fizemos um trabalho incrível, e estamos concluindo esse ano, de sistematização de uma casa que foi adquirida em comodato da Universidade Católica do Salvador. Fizemos um comodato com a Universidade Católica por dez anos, só que essa casa, uma casa antiga, precisava de uma boa reforma. Então, eu fui atrás de alguns amigos, na Itália, alguns na Alemanha, alguns no Rio Grande do Sul, e conseguimos sistemar essa casa, reformar essa casa. Graças a Deus, a casa está funcionando, nós temos lá 25 seminaristas. Em Salvador. E o Padre Israel, estão com eles em Salvador, no bairro Nazaré, na rua Francisco Ferraro. Bem atrás do Colégio Central, bem no centro, porque também fica perto da Universidade Católica. Foi o local mais perto da Universidade Católica que nós conseguimos. Aqui nós temos um projeto de reforma do... Nós temos um projeto de conclusão da Catedral. Isso nós já trabalhamos com a paróquia da Catedral, essa questão da reforma da Catedral. Eles estão levando adiante. Já no ano passado, já me sentei com eles, com o CAI da Catedral e com o CPP da Catedral. E o que nós combinamos é que a reforma da Catedral em si, porque ali na Catedral tem dois conjuntos. Tem a Catedral e tem aquele prédio atrás da Catedral. Então, o que é a reforma da Catedral? A paróquia da Catedral, a princípio, vai levar adiante e buscar concluir a Catedral. Nós bem sabemos que uma Catedral não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. Eu morava numa cidade, uma capital, que a Catedral foi iniciada no século XIX, XVIII. Não, no século XIX. E acabou em 1986. Eu fui quase 100 anos aí para construir a Catedral. Eu espero que a nossa não seja tanto assim. A gente conseguia construir o quanto antes. Concluir o quanto antes. E aquele prédio da Catedral é um prédio enorme. Eu nem sei, para dizer a verdade, quantos metros tem de área construída, porque nunca, não tive oportunidade ainda de me sentar com o engenheiro e de olhar essas plantas todas, porque desde que eu cheguei na Diocese, era muita coisa. Mas a nossa ideia é de levar adiante aquele projeto que foi do meu antecessor e levarmos adiante e concluir esse projeto. Para isso, nós precisamos de bastante recursos. Um outro projeto que nós temos é da casa do Centro de Formação Diocesano. Quem conhece o Centro de Formação Diocesano, lá na Avenida das Nações, sabe que o Centro de Formação Diocesano, todo o esforço que tem se feito, que já se foi feito e que estamos fazendo, é um lugar que precisa de uma reforma muito grande para se adequar às normativas atuais. E também para que as pessoas possam, não sei, quando vem fazer um encontro no Centro Diocesano, possam ter um quarto adequado, um banheiro adequado. Hoje em dia, os quartos não têm banheiros, são todos banheiros coletivos. Não tem chuveiro elétrico. Então, fazem encontro de casais, não sei se vocês já fizeram lá, mas fazem encontro de casais lá, é muito precária a situação. Então, a nossa ideia é reformar o Centro de Formação Diocesano. Não tem um auditório, não tem uma cozinha adequada. Então, nós estamos indo atrás disso tudo, né? E agora conseguimos, com uma promoção que foi feita, condicionar aquele auditório que tem. Mas, nos tempos de verão, é impossível estar ali. Então, a nossa ideia é trabalhar nessa perspectiva. Além disso, de construirmos, de estruturarmos o Seminário Propedêutico na Diocese. O Seminário Propedêutico é o primeiro ano que os rapazes entram para a formação. Ele está lá no Centro Diocesano, também num prédio dentro do Centro Diocesano, que já foi Seminário Propedêutico há muitos anos atrás. Mas, como o Centro Diocesano tem mais de 40 anos, toda a parte elétrica, hidráulica, de telhado, de tudo, muito defasado, precisando de... Por exemplo, se a gente mata os cupins, me disse a engenheira, é capaz de cair o telhado de tantos cupins que tem lá, né? Então, a nossa ideia é de nós reformarmos essa casa aí, esse prédio aí, para ser o Seminário Diocesano. Nesse prédio aí, é onde tinha a residência episcopal, em cima, né? Onde não tem o sistema elétrico perigosíssimo, onde chovia dentro por tudo, né? E tentamos consertar o telhado e vamos... Mas precisa ser trocado. O engenheiro já me disse que aquele telhado é um telhado de quase 46 anos atrás. Precisa ser trocado, inclusive, todo o madeirão precisa ser revisto. Então, e com isso, pensava-se de um lugar para ser a residência episcopal. Então, nós pensávamos nessa casa, onde mora atualmente o paroco da paróquia São Francisco, que é uma propriedade da Coria do Cezano. Então, pensávamos em reformar essa casa aí. Tudo isso são projetos não para um, dois, três, quatro, cinco... Projetos para muitos anos, porque requer muito esforço e requer também muito... Dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Então, mas são projetos que nós temos que colocar na mesa para a gente saber onde é que a gente quer chegar. Então, pensávamos em reformar aquela casa. Eu consultei uma engenheira da cidade e ela me colocou mais ou menos quanto custava...